Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo, vamos falar sobre o handebol. Acompanhem comigo. Vamos relembrar um pouquinho sobre esporte de invasão. Estamos vendo essa figura, onde estão realizando o gol. No esporte de invasão, a equipe tenta avançar para fazer o gol e a outra equipe tenta impedir. Pode ver que uma equipe está tentando fazer o gol e a outra está correndo atrás tentando impedir. Isso que se caracteriza um jogo de invasão. Observe as imagens e o que a gente pode lembrar sobre o handebol e seus aspectos históricos. Vocês conseguem relembrar algo? Vamos ver? Sobre a equipe. Falando ali, a gente voltando um pouquinho ali, a gente falou ali para relembrar os aspectos históricos. Nós podemos relembrar que o handebol, a gente não pode dizer, num país que surgiu, que criou, como os outros esportes. Porque vários países já praticavam. Então, existiam vários tipos do handebol e conforme foi passando o tempo, foi evoluindo. Nós tivemos um que era só praticado por mulheres, outros que tinham que lançar a bola quando estava no ar. E aí outros foram feitos, um deficiente físico, deficiente visual, desculpa. E foi se evoluindo até agora. Até a gente pode relacionar um esporte, mais ou menos com o handebol, deficiente físico, que se chama golbol, que ele tem o guiso, mas é uma diferenciação do handebol. Bom, as equipes, voltando. Então, temos sete jogadores de cada lado, como vocês podem observar na imagem, o jogador vermelho, o jogador azul e os goleiros que estão posicionados dentro do gol. Empunhadura. O que é empunhadura? É o ato de segurar a bola. Como que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma garrinha, assim, deixar mais ou menos côncova a mão e segurar com as falanges distais. Então, ela pode ser alta, média ou baixa. Vocês estão vendo na figura. Passe. Aqui o número um, acima do ombro. Número dois, por trás do corpo, por trás, quicado, que eu posso jogar para quicar no chão, bater no chão e eu segurar com a outra mão. Quatro, por trás da cabeça e impronação, que é o fato de quando você vai pegar, fazer o passe, você ergue a mão. Então, tá com a bola aqui. Ergue a mão e vira o pulso. Esse é a impronação. Recepção. Deve ser feita sempre com as duas mãos paralelas e legeramente côncovas, voltadas para frente. Então, toda vez que você for recepcionar a bola, conforme você pega na empunhadura, você tenta fazer aqui também, porque é o ato que você vai pegar, vai recepcionar a bola, né? E também, quando tem vários, você vai pegar alta, baixa e aqui para proteger o seu rosto. Arremesso. É um fundamento realizado sempre em direção ao gol. Então, ele com apoio, com apoio dos pés. Em suspensão, quando está alto. Com a queda, quando você cai, faz o arremesso lá no chão. E quando você pode fazer um rolamento e arremessar. Depende do movimento ali na hora do jogo. O drible. É um movimento de bater a bola contra o solo com uma das mãos, estando o jogador parado ou em movimento. Como que funciona o drible no handebol? Então, é o ato de eu ter que bater a bola no chão. Ela pode bater baixa ou ela pode bater alta. Dribble e ritmo trifásico, conhecido entre os atletas como três passadas. Um, dois, três e daí para arremessar. O drible, como eu falei para vocês, pode ser alto ou baixo. E nesse vídeo, nós falamos sobre o handebol. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!